Aquelas vou vender e fazer anel. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Este é o canal mais rico do Brasil e hoje tem Nath e me ajuda. Você tem um namorado santo? Você vai se aposentar e não tem dinheiro? Você, por acaso, fez uma dívida que não cabe no seu bolso e não sabe o que fazer com ela? Este vídeo foi feito pra você. Ai, que festa! Meus sovacos estão cobertos, porque hoje estou com um pouco de frio. Então, estou com um sovacos corde rosa. Este Nath me ajuda tem algo muito especial. Por quê? Porque o YouTube ajudou muito a Nath. A Nath ajudou muito o YouTube a ganhar dinheiro. YouTube ganhou dinheiro com a Nath. E aí, o que a gente ganha quando chega a 100 mil inscritos? Uma plaquinha! Mas, Natália, o seu canal tem 500 mil inscritos! Um pouco atrasado, mas, enfim, nós temos o nosso Play de Prata! Qual vai ser o próximo? O Play de... Ouro! Ouro! Que é o de um milhão de reais. Mentira, é só um milhão de inscritos. Ajuda a Nath. Se inscreve nesse canal e compartilha o Me Poupe! Porque tem muita gente fodida, precisando de mais Me Poupe! Na sua vida financeira. Thank you! Thank you! Nesse Nath me ajuda, eu vou subindo a escala de fudência. Começa brando e vai piorando. Vai vendo, assista esse vídeo até o final. Vamos para a primeira pergunta. Oi, Nath! Oi, linda! Que mandou foi a Kênia. Quando estou no momento de pagar dívidas, qual é a porcentagem que devo guardar para poupar? Ou, nesse tempo de pagar dívidas, eu não poupo nada para focar no pagamento apenas das dívidas? Kênia. O buraco é um pouco mais embaixo. Primeiro, por que em vez de investir e poupar, você decidiu fazer uma dívida para depois escolher entre pagar a dívida e poupar? Agora que você já não poupou e fez a dívida, vamos lá. Por que você deixaria de poupar só porque tem uma dívida? Significa tipo, dane-se, já que eu estou pagando para ter meu carro, não preciso poupar para mais nada. Não, é bem assim. Invista e poupe sempre, independente das suas dívidas. Aliás, quanto menos dívidas e mais investimentos você tiver, melhor vai ser a sua vida financeira. A Bárbara é uma fofa, gente. Olha! Meu nome é Bárbara, tenho 24 anos e graças aos seus vídeos eu consegui limpar meu nome. Foram sete anos de agonia e você me tirou do limbo. Eu adoro quando colocam risadas nos e-mails, uma risada nervosa. Tipo, não teve graça, Bárbara. Tem uma pergunta. Ela conseguiu, além de pagar as dívidas, se planejar para ter R$ 1.200 todos os meses até o fim da vida. Também consegui um aumento através dos seus vídeos e a cada dinheiro que entra, eu vou aplicar também. Como devo separar através das minhas metas e porcentagem para cada sonho? Olha, meu sonho de vida é a sua dúvida, Bárbara. Que coisa linda. Vamos lá. Aliás, a gente vai colocar aqui o troféu Bárbara. Você que está fodida, acha que não tem salvação, a Bárbara vai ser o troféu da sua vida. Depende. Se você fosse mais velha, eu diria que você tinha que reservar uma parte maior desse dinheiro para a sua aposentadoria. Como você é jovem, a fatia do bolo para o sonho a longo prazo pode ser menor. Por quê? Porque o tempo é o seu fermento. A fatia do bolo é menor porque o tempo é o seu fermento. Então, qual é a minha sugestão para você? É uma sugestão, mas você pensa o que você quiser. Então, se quanto mais longo o seu plano, menor é a fatia que você tem que dedicar para ele, o que você pode fazer? Colocar 20% desse dinheiro para longo prazo, 30% para médio prazo e 50% para curto prazo. E você pensando que vai demorar um tempão para isso que você quer para seis meses. Se lá no meio do caminho você achar, nossa, já comprei tudo que eu queria no curto prazo e quiser dedicar mais fatias e uma fatia maior para o sonho mais a longo prazo, aí você muda. Não tem problema. O importante é você investir sempre e com frequência. E quem vai te ajudar? Cadê? Não, não, não. Juro com o posto, meu filho. Vai ajudar a barba que ela merece? Não, não, não. Depois eu converso com ele. Eu vou até dar uma margaretada. Não faça esse tipo de pergunta. Parabéns pelo canal, obrigada. Fico muito feliz. Mas puxar meu saco não vai resolver o seu problema comigo. Eu gostaria de saber se o fundo Maxime DI é uma cagada muito grande. A rentabilidade é menor que a da poupança? Como é que eu vou saber, Renata? Você acha que eu sou uma lista ambulante de fundos? Dá um Google ou pergunta para a pessoa que te indicou. Olha, o Tadeu é o primeiro Nath Me Ajuda Sênior. Levou dois anos, mas nós temos um tiozinho fofo entre nós. Tadeu, estamos todos juntos. Hashtag Somos Todos Tadeu. Meu nome é Francisco Tadeu, tenho 60 anos, me aposentei e isso já foi muita coisa. Estou inadimplente com meu condomínio e IPTU. Minha dívida beira os 30 mil reais. Em busca da solução, coloquei minha casa à venda, com dor no coração. Minha dúvida, será que alugando seria uma alternativa válida? Me ajuda, please. Tadeu, vamos lá. Alugar o seu apartamento talvez não resolva as coisas logo de imediato, porque a gente sabe que o mercado imobiliário não está lá essas coisas, a não ser que você more num lugar muito bacana e que você consiga um valor de aluguel muito bacana. Se você conseguir aí, no mínimo, 0,5% do valor do seu imóvel, garantido que você vai ter inquilino durante um bom tempo, talvez valha a pena porque você já tem este bem na sua mão. Você está aposentado, mas você não está morto, Tadeu. O que você pode fazer para conseguir uma renda extra? Você sabe fazer o quê? Você pode dar alguma consultoria, alguma aula particular. O que a sua experiência profissional pode te trazer de possibilidades agora que você precisa de uma grana extra? Não venda este imóvel a preço de banana. E quanto à sua dívida, faça o possível para que ela não aumente. Beijo, Tadeu. E espalha o Me Pop para os outros tiozinhos felizes por aí. Eu falei que ia piorar. A Jennifer é um dos casos mais graves que a gente já recebeu. O assunto era Jennifer Ferrada. Olá, Nath, sua diva. Obrigada. Me chamo Jennifer e comecei a ouvir você na rádio rock, se você nunca ouviu, o programa da Nath na rádio rock, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. E ela fez uma maratona dos seus vídeos, parou de assistir Netflix para fazer um Netflix. Ah, ah, ah. Fiz muitas cagadas, até que eu fiquei desempregada e arrumei um santo namorado, hoje meu noivo, só que levei o coitado à falência. Então você não arranjou um noivo, você arranjou um trouxa. O santo paga a internet dela, o empréstimo que ela fez, e para piorar, a gata dela teve câncer, e ele pagou tudo. Acredite, esse é o nosso terceiro ano juntos. Corajoso, hein? E estamos melhorando. Imagina se não estivesse. Mas, como não surge nenhuma oportunidade, eu não vejo o que podemos fazer. Sua linda nos ajude, eu lhe imploro. O que ela diz é que ela tem planos com o namorado, eles querem uma casa, ele quer ficar no apartamento, mas ela quer ir para casa, enfim. Tá faltando, Jennifer? Um pouco de vergonha na cara, fato, de você sentar, assumir as suas responsabilidades e fazer planos mais concretos com o seu noivo. Ele merece isso de você. Então, senta um dia com ele e fala, vamos planejar a nossa vida. Como que você vai fazer isso? Pega ele agora, de preferência agora. Pega o santo! Discutam juntos o que vocês querem, pra quando, quanto custa e o que cada um de vocês vai fazer pra tirar isso do papel. E um vai cobrar o outro pra que os dois funcionem juntos. Não adianta só o santo resolver, porque só santo não resolve. Ufa! Este, Nat, me ajuda, foi muito difícil. O que é isso, Maiana? Se você tem uma dúvida, comenta aqui embaixo, porque hoje, quando este vídeo for ao ar, vai dar pra responder boa parte das dúvidas aqui embaixo nos comentários. Compartilhe este vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e assista aos outros vídeos do Me Poupe. A gente vai deixar uma seleção especial aqui embaixo na descrição pra você que está chegando agora, pra não ficar alienado neste mundo mágico dos juros sobre juros. Beijo pra você, gente. Se vê no próximo Me Poupe!